Música Hoje é dia de moda, hoje é dia da nossa consultora Adriana Restum Música Oi Amori, no Moda Prática de hoje vou falar sobre a moda Artsy, que há tempos vem ganhando as passarelas e as ruas em várias versões e é resgatada bem em tempos de grandes feiras de arte que estão bombando o mundo afora. Música A moda Artsy é aquela que faz referência às obras de arte, seja na cartela de cores das roupas, nas estampas ou nas formas. O marco inicial para essa dupla moda e arte foi a carreira de Elsa Chaparelli, que teve o auge na década de 30 e fez criações cheias de surrealismo. Entre elas, algumas que foram resultado da união da estilista com grandes nomes como Salvador Dalí, que eu adoro. Música Música É o caso do vestido Mondrian do Yves Soloran, do outono e inverno de 1965, inspiradas nas composições do vermelho, amarelo e azul, do artista holandês. A arte também aparece misturada com beleza, como na coleção de inverno 2013 da Chanel, em que as modelos esfilaram com sobrancelhas bordadas. E também na alta costura de primavera-verão 2013 da Tior, com os lábios cobertos de cristais. Música Dior, Viviane Ten, Iceberg e Mark by Mark Jacobs, são adeptos da tendência lá fora. Música Por aqui, o destaque ficou para as peças grafitadas de outono e inverno 2013 da Patrícia Vieira e primavera-verão 2014 da Second Floor. Nas passarelas internacionais, a moda artes vem se reinventando a cada edição, indo desde recortes, listras e formas geométricas coloridas, até os desenhos ópticos e florais, transformando as roupas em verdadeiras obras para o dia a dia. Para se inspirar, veja como Sabrina Sato usou vestido com visual óptico. Já Lala Rude apostou num vestido romântico e lindo, com ares de afresco. Fica a dica, para aderir à tendência art, escolha peças com estampas florais, hit das ruas, em versões grandes e em montagens com sobreposições multicoloridas. Ellen Jabour encarou o modelo com geometria. E no time das internacionais, Emma Watson apareceu com o vestido tie-dye. Prefira os camuflados com visual aquarelado. Dá uma cara moderna ao estilo. Abuse das estampas ópticas. Escolhendo um mix de listras em cores e padronagens diferentes para obter um visual 3D. As camisetas com estampas de ilustrações são ótimas para o dia a dia. Escolha os acessórios com cara de escultura. Vale desde os modelos em pedras naturais até os max brincos e colares. E no próximo sábado, trago para vocês Júlio Rocha. Aqui no Moda Prática, para falar de moda. E um bom final de semana.